E, André, você falou sobre o Davi, eu gravei, eu guardei esse assunto aqui para o final, ele pontuando, parece que foi a coletiva na Flá TV, que ele abordou alguns pontos, e você disse lá no início aqui da nossa resenha, até falei que iria trazer para o nosso debate aqui, fica à vontade, meu caro, até para pontuar, você falou que achou interessante alguns pontos aí da fala do Davi, é contigo, meu amigo. É, tem dois lados nisso aí, né, assim, ele tem toda razão quando ele diz que é uma situação mundial, né, eu tenho pessoas conhecidas, próximas, que são psicólogos, psiquiatras, terapeutas, e todo mundo falando que, assim, na pandemia a coisa já ficou muito grave e pós-pandemia ainda é bem difícil nessa questão de muita gente com problemas, né, de todo tipo, né, traumas, síndromes, tudo. Então, assim, e você percebe isso, o futebol está dentro desse contexto. Então, muitas vezes você vê gente que você olha e pensa, tudo bem, a rede social é um recorte da vida daquela pessoa, mas pelo tempo que ela fica ali, você vê toda hora a postagem daquela pessoa e tudo relativo ao Flamengo, a pessoa está vivendo, e o fato dessa coisa de bolhas, né, e essa comunicação da qual a gente até faz parte, uma comunicação muito concentrada, né, quer dizer, a gente aqui fala do Flamengo, né, e outros tantos falam do Flamengo. Então, se uma pessoa quiser passar 24 horas só se informando sobre o Flamengo, só vendo coisa de Flamengo, ela vai ver. E eu, pelo menos, eu percebo que, no caso de muita gente, seria mais saudável como era antes, não que eu seja saudosista, mas às vezes você vê um, como era na minha época, de ver um Globo Esporte, em que você ia ver, a notícia do Flamengo era o último, às vezes, a notícia do Flamengo, mas você via o que estava acontecendo no Vasco, no Botafogo, no Fluminense, num time lá de fora, num time fora do Rio de Janeiro, e aí quando chegava o noticiário do Flamengo, você até meio que pesava, pô, vi tanta desgraça nos outros, o Flamengo nem está tão mal, né, e hoje não existe muito esse paralelo, essa questão de você comparar, essa comparação, porque você fica mergulhado num informativo só sobre o Flamengo. Não sei se isso está fazendo bem junto com tantas outras coisas, né, e aí vem essa questão do... E veja, o que que prometeram para o torcedor do Flamengo? O dia que a gente, ninguém segura, né, vai ser imbatível, ninguém... E eu acho que o torcedor acreditou nisso, e principalmente porque o ano da virada do Flamengo, o ano em que o Flamengo se viu como rico foi 2019, foi quando chegou essa diretoria, ela tinha o dinheiro do Vinícius Júnior e do Paquetá. Aquilo deu um salto na receita do Flamengo, nas perspectivas do Flamengo, porque a dívida já tinha sido muito amortizada, então a capacidade de investimento deu um salto gigante. E aí o Flamengo contratou grandes jogadores, contratou um grande treinador e conseguiu o que ninguém tinha conseguido, que era ganhar o Brasileiro e o Libertadores no mesmo ano, e o Flamengo ainda bateu o recorde de pontos. Isso criou uma coisa de tipo assim, acabou, amigo, acabou. Começou a nossa dinastia e ninguém vai segurar mais. E o tempo mostrou que não foi assim, por incompetência do Flamengo, por competência dos outros, e pela tradição de equilíbrio que tem no futebol brasileiro. O futebol brasileiro teve momentos de alguma hegemonia e tal, a maior foi a do Santos, do Pelé, mas teve grandes equipes, mas ninguém ganhava tudo. Tanto que ninguém nunca ganhou a triplice-coroa no Brasil. Então, assim, o torcedor criou um nível de exigência e quando não vê ela ser atendida, vem uma frustração muito grande. E o torcedor do Flamengo está lidando mal com isso. E o torcedor do Flamengo é um recorte da sociedade. Agora, por outro lado, ele tem razão quando ele fala isso, mas por outro lado você também não pode ir para o outro extremo, que é achar que qualquer vitória... Tudo bem, eu acho assim, quando termina o jogo, o teu time ganhou, tem que ser um momento de... Você não pode estar com raiva, estar deprimido, estar triste porque teu time ganhou. Você está triste porque o cara que você critica jogou bem. O treinador que você quer fora do clube vai ganhar mais algum tempo porque ele ganhou aquele jogo. Isso aí não é saudável. Eu acho, pelo menos, que não é saudável. Se acabou o jogo que teu time ganhou, você tem que estar feliz. Agora, depois que o tempo passa, depois que passa ali o clamor da vitória, o dia seguinte, quando o jogo, por exemplo, é à noite, aí você tem que parar para pensar. Quando você vai ver o noticiário, parar para pensar. Pô, mas peraí. O Flamengo ganhou do milionário de 3x0. Jogou bem? Jogou razoavelmente bem e tal. Se classificou? Ótimo. Mas, porra, aí tem que ter o senso crítico. Porra, mas poderia ter se classificado melhor. Né? Porque só fez um ponto fora de casa, de 9, contra esses times que o Flamengo passou o rodo. O Palestino, mais ou menos. Mas o Bolívar e o milionário, o Flamengo passou o rodo no Maracanã. Num ponto A, e aí se você vê o contexto ainda, milionários com um a mais, ganhando de 1x0, você deu empate. Aqueles dois pontos ali foram importantes. De repente, junta com umzinho de um empate com o Palestino, poderia nem ganhar do Palestino. Mas se ganhar aquele jogo do milionário e se empata, ganhava no saldo. Do Bolívar, ele teria ficado em primeiro lugar. Então, é esse tipo de coisa. Eu acho que você não pode ser nem deprimido, maluco, achando que está tudo ruim. E nem uma poliana para combater isso. Síndrome da poliana de achar que tudo só tem um lado positivo. E não considerar, não perder o senso crítico. Era isso que eu, que quando eu falei, eu pensei em, eu até escrevi isso no Twitter. Muito em função disso. Porque aí, agora por causa, porque o que o Davi Luiz falou foi, ah, o meu time jogou bem, ganhou mais, mas o mais tem que ter. O que não pode ter é você falar, meu time ganhou e eu estou puto. Meu time jogou bem e eu estou com raiva porque eu queria que o treinador caísse. Meu time jogou bem, mas eu estou chateado porque o Gerson jogou bem e eu odeio o Gerson. Mas isso está rolando, André. Exatamente. Eu falo isso por experiência. Eu estava no Maracanã, eu fiquei assustada com o comportamento de alguns torcedores. E aí, eu achei que era uma coisa minha, eu olhei para uma amiga, ela também estava porque tinha um rapaz do nosso lado. No primeiro tempo que o Flamengo amassou o milionário, o cara estava transtornado. pedindo fora a Tite, gritando com o Ala que veio fazendo um bom jogo. Aí, eu fiquei assim, eu falei, cara, será que eu estou entendendo de futebol? Não é possível. Aí, eu olhei para a minha amiga e falei, cara, tem alguma coisa errada aqui com o rapaz? Ela falou, não, eu já percebi. Assim, um cara completamente transtornado. E assim, eu concordo com você e acho que tem a ver com as redes sociais, que atravessou as relações humanas de uma maneira visceral, inclusive na nossa profissão hoje. A gente está aqui hoje se aproveitando disso, tendo um espaço que não temos nas mídias tradicionais e falando com pessoas que talvez a gente não chegaria. Isso é muito bom, de fato. Mas de que maneira isso está sendo feito? Porque aquilo que você falou também tem uma responsabilidade nossa. Essa semana mesmo aconteceu isso. Por exemplo, o Palmeiras ontem jogou muito mal. E eu não vejo essa comoção em torno do Palmeiras como eu vi no jogo de terça-feira quando parecia que o Flamengo tinha perdido. Porque o Flamengo, para mim, ele não caiu de intensidade. Ele deu uma cadenciada e puxou o freio de mão no segundo tempo. Foi isso. E aí já veio uma avalanche, inclusive de alguns profissionais, também que é uma coisa que eu falei, gente, vamos ponderar. É aquilo que você falou. Não tem como a gente não fazer críticas, por exemplo, aos jogos fora do Flamengo contra o milionário palestino. Porque entra também a postura dos jogadores, que é o que falta fazer crítica. Não adianta pedir fora a Tite. Não adianta. A gente tem que fazer críticas ao trabalho do Tite? Claro que temos. Mas não é possível que a gente também não vá cobrar a postura dos jogadores do Flamengo. Que foi o que a gente observa dentro de campo. Que o jogador está lá, não é o Tite que chuta. O Flamengo veio aí de alguns jogos que nem finalizava. Foi o que aconteceu com o Amazonas aqui. Aí é culpa do Tite? Pelo amor de Deus. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que a gente tem... A entrevista do David Luiz foi muito certeira, foi interessante, porque ele é um cara bem lúcido, um cara experiente. Mas também leva a gente a alguns pontos. Não dá para você jogar tudo fora, mas também os responsáveis precisam fazer uma autocrítica. Não de se cortar, evidente. Mas também não dá para tratar tudo como uma bolha, como vem acontecendo com o Flamengo. Isso é um problema. E isso tem a ver com a potência das redes sociais e o que isso a gente consome hoje. O Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o que tem maiores youtubers, que tem maior engajamento, que tem tudo, né? Tudo muito grande. Então, e tem a ver com esse poderio econômico. Tem uma coisa também, o futebol é coletivo, não se joga sozinho. Então, quando se fala do Flamengo, se esquece do adversário, né? Por pior que ele seja ou melhor que ele seja. Você tem um adversário ali que vai impor algum grau de dificuldade. Você pode dizer, ah, Luciana, mas um jogo contra o Melhorários, enfim, contra o Palestino, ele não é bom. Sim, ele é inferior, mas os caras vão jogar com os 11 dentro da área. Então, assim, de uma certa forma vai dificultar. Então, você tem que levar em consideração o outro. Não se leve em consideração o outro. E em 2019, você teve o crescimento de alguns times. Palmeiras é um deles, o Atlético Mineiro também, com bons elencos. Você teve, tem um Grêmio também com o Renato Gaúcho, que você pode ficar pau da vida, criticar o Renato, mas você tem uma força ali, que são times que precisam ser considerados. Então, dá para passar o rodo sempre. Então, isso tem que ficar, né? Não, e às vezes não é interessante, né? Falar o que se vê. Às vezes tem muitos também que não conseguem enxergar, né, Lu? Tem isso também. É, também tem isso, né? Acaba se pegando... Não, e também tem aquela coisa, né? Flamengo chama a atenção. E noticiário negativo sempre chamou a atenção. Você pode... Chega para um cara... Tem um coroa aqui perto que tem banca de jornal há trocentos anos. Ele sempre falava, amigo, desgraça sempre vendeu mais jornal. O Flamengo em crise sempre vendeu mais jornal do que quando o Flamengo ganhava. Sempre foi isso. E agora a rede social só retrata e os algoritmos vitaminam isso o tempo todo. Para que seja coisa... O Flamengo tem muito noticiário e negativo muito. Mais ainda. E tem um contraponto. Hoje é assim. O torcedor espera que quem fala de Flamengo fale mal do Flamengo. É. E quem fala dos outros... Quando o Flamengo vence, o cara não vem aqui. Ele vai na live do palmeirense. Para ver o palmeirense falar bem do Flamengo. É isso que ele quer. Ele vai na ESPN para ver o jornalista da ESPN falar. Ele não quer ver o Mauro César no canal dele ou em outro lugar elogiando o Flamengo. ele quer ver o cara que normalmente elogia o Palmeiras, elogia os outros. E normalmente quando fala, fala mal do Flamengo, falar bem. Ser obrigado a falar bem. Aí, agora fala. Agora fala. E tem muito... E vou te falar. Tem youtuber palmeirense vivendo disso, tá? É. Tem youtuber palmeirense que fala metade da live do Palmeiras e metade da live do Flamengo. É. Não, e tem aquela coisa. A gente está vendo isso agora também. A construção do... Do estádio. Já teve gente criticando a questão comercial numa área que nem comércio tem. Então, assim... E isso eu estou falando de profissional, hein? Eu não estou falando de torcedor. Porque torcedor você até releva, como aconteceu lá na arquibancada. Eu tenho que relevar. O cara é profissional. Cabe a mim, enquanto profissional, ter uma outra postura. Mesmo que em algum momento eu seja torcedora. Isso é natural. Todos nós somos assim, passionais em algum momento na nossa vida. Isso é normal. Agora, não dá para um profissional, um cara que estuda, que acompanha o futebol, fazer determinadas ilações. Eu acho que essa questão do estádio é isso. Eu acho que porque não conhece a região, enfim, você fazer esse tipo de questionamento, que, sim, até mesmo é ilógico, né? Não faz sentido. Então, a gente vive hoje essa massificação no sentido das redes sociais, dessa potência, de cada mais e mais, dessa troca, né? Porque antes a comunicação você tinha um para todos, agora são todos para todos, né? Essa rede. E a gente precisa filtrar, inclusive, também, com o profissional, senão você acaba também bugando. E saber ouvir, né? As pessoas não se escutam. Esse é o problema. As pessoas não se escutam. As pessoas não leem. As pessoas não interpretam. As pessoas não se permitem argumentar. Eu acho que esse é um grande lance. por isso que talvez muita gente critique o Tite, a maneira como o Tite fala, que às vezes dá até raiva, concordo. Em alguns momentos, ele até é um pouco não só chato, reticente, mas também sai um pouco daquilo que a gente imagina. Mas quando ele fica calmo e ele aponta determinadas coisas, irrita, né? É o oposto do Abel, porque o Abel, ele já é mais incisivo. Em alguns momentos, ele até é agressivo, mal educado também. Já foi em alguns momentos. Mas então, eu acho que quando tudo envolve o Flamengo, é complicado. Porque até agora, eu estou esperando alguém falar mal lá. Inclusive, foi a despedida do Hendrick, que não jogou nada. Não jogou nada. Então, colocaram lá os três meninos, ele colocou, não jogou nada. Mas até agora, está todo mundo tranquilo. Não tem manchete, não tem nada, não tem fora Abel. O Abel também que cometeu lá um erro na questão de assinatura, um pré-contrato, que é uma coisa séria. Enfim, o pessoal também não... Estava preocupado com o Fabrício Bruno, que não quis ir para a Premier League. Então, tem isso também, dois pesos e duas medidas. Obrigada. Obrigada.